Falcons em Jogo, o filme que saiu agora há pouco aí na Netflix. Será que esse filme, ele vale a pena você perder uma hora e quinze para você assistir? Bom, se você quer saber essas e outras coisas sobre este filme, fica aqui com a gente no vídeo de hoje, que hoje eu vou estar falando um pouquinho mais sobre este filme. Mas antes da gente começar, não deixe de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho clicando aqui embaixo para você receber sempre essas e outras novidades em primeira mão. E lembrando, toda quarta-feira nós sempre colocamos aqui para vocês séries, filmes, tanto na Netflix quanto na Amazon e também alguns filmes aí que estão aí em cartaz no cinema que a gente assiste e vem trazer aqui para vocês para saber se vai valer a pena ou não. E no último vídeo eu falei aqui com vocês um passeio que nós fizemos aqui na Bienal. Caso você queira saber como é que foi mais ou menos a Bienal por dentro, eu vou estar deixando os cards passando aqui em cima para você ver o que é que você perdeu. Isso no meu ponto de vista, eu gosto muito da Bienal. Já fui lá várias vezes quando eu era moleque e agora eu fui com a Vanessa aí, todo o family movie, né? Para poder assim estar vendo o que tinha de bom esse ano dentro da Bienal. Assiste lá que nesse vídeo aí quase teve divórcio. Bom, mas voltando agora um pouco ao filme, tem uma iluminação aqui que eu tive que ir acendendo, não sei se vocês vão conseguir ver, né? Porque estou gravando esse vídeo na parte da noite e a iluminação fica um pouco precária. Não tem iluminação do sol, mas vou estar gravando assim com o auxílio dessa lâmpada aqui. E esse filme, o Falcons em Jogo, ele já de começo assim tem um cara lá que fica lá com violão lá, cantando a parte do filme, o que é que vai acontecer. E logo de cara aquele filho e a mamãe lá acaba dando um spoiler geral lá do filme lá, que é só dando um tiro na Netflix para estar fazendo um filme assim desse tipo, né? Mas fazer o que? Eu já contei aí em outro vídeo, ao qual eu falei que a Netflix está focando muito mais em produção, em quantidade, do que infelizmente em qualidade. E esse filme, como eu falei, ele tem mais ou menos uma hora e quinze de duração. Sendo que esse filme aí é terror, comédia, suspense, é meio que um mix aí de tudo que tem aí dentro desses três gêneros aí, né? Que você às vezes fica lá doido lá, acho que já teve até um filme parecido mais ou menos com esse segmento, que também não ficou muito legal não. Mas assiste aí esse Falcons em jogo aí da Netflix para saber se você vai ter a mesma opinião que eu tenho. E depois vai desenrolar lá da história lá, o cara lá sempre aparece cantando. O que é que vai acontecer no filme? Dando assim um alerta de spoiler. Geralmente a Netflix podia colocar isso daí para dizer alerta de spoiler. Aí vai o cara lá cantando lá. Cara, muito chato essa parte. E nesse filme assim conta a história lá de umas meninas lá que acabam se perdendo lá do meio da floresta. E sempre tem alguns filmes assim que acabam te conduzindo, né? A você tomar aqueles caminhos. Igual quando você tem aquela velha história da bifurcação, né? Que caminho que você deseja tomar? O lado esquerdo que está lá brilhante, radiante, cheio de sol. Ou o lado direito que está lá um bosque escuro, que não sei o quê. E eles acabam assim escolhendo o lado direito do bosque escuro, né? E acaba assim tendo todos enrolar totalmente diferente nesse filme. O engraçado é que geralmente nesses tipos assim de filme tem sempre uma lésbica. Aliás, algumas ou uma lésbica. Tem uma líder lá que tem um gênio forte. Tem uma mulher bonita que é escrota pra caraca. E tem a nerdzinha lá sempre da equipe, né? Sempre tem esse grupo nesses gêneros assim meio doidos de filme. E tem também a parte lá que começa a parte de terror. Que, cara, fica tão escroto que a Netflix acha que ela comprou aí vários e vários caminhões aí de groselha. Porque o sangue era só groselha, né? Parecia até o Chaves lá vendendo groselha, suco de groselha, bebendo, sei lá. De tão ruim que foi esse filme, cara. E depois de tantas cenas assim, sem pé e sem cabeça, o filme resolve acabar eu dando graças a Deus que o filme acabou, né? Mas e você? Você assistiu o filme Falcons em Jogo? Se você tem uma outra opinião sobre esse filme, deixa aqui embaixo nos comentários do vídeo. Bom, pessoal, por hoje é só. Vou me dividindo. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.